Uma situação surreal essa semana acabou virando meme e piada entre as pessoas nas redes sociais e chegou, inclusive, numa piada feita pelo humorista Fábio Porchat no programa Encontro de Ontem. Eu quero assistir com vocês aqui a cena porque isso remete à história do tio Paulo, que é um idoso que faleceu essa semana e a sobrinha dele, a Érica, o levou até uma agência bancária pra emprestar dinheiro, isso no Rio de Janeiro, né? E aí surgiram as cenas do idoso morto na cadeira de rodas, a sobrinha erguendo a cabeça dele pra fingir que ele estivesse vivo e pra que ele assinasse um empréstimo de 17 mil reais. Como eu falei, isso virou piada, mas primeiro eu quero ver com vocês a piada feita pelo Fábio Porchat que revoltou as pessoas na internet. Vamos ouvir juntos aqui a piada. Eu entendo, dona Patrícia. Quero te dizer que ela adorou a estreia hoje do programa, foi muito legal. Ela tava assistindo super o programa e ela riu pra caramba, foi muito bacana. Vocês percebem que a plateia não riu tanto assim, não foi tão engraçado ao vivo lá, imagina, pra quem viu depois, né? Como eu falei, isso virou piada na internet, tinha virado meme, as pessoas fazendo piada nos últimos dias aí. Eu já tinha achado de mau gosto ver as piadas, a zoeira na internet, mas isso aí caiu mal pra caramba e agora estão criticando o Fábio Porchat. Quero ler pra vocês aqui só um trechinho aqui de uma reportagem da CNN sobre isso, falando sobre esse caso, né? Trazendo novas informações também, que diz o seguinte aqui, olha. Caso o tio Paulo, sobrinha, tentou comprar celular e fazer outros empréstimos. Segundo diz aqui o delegado, investigando esse caso, A Érica de Souza Vieira Nunes, que é a sobrinha do tio Paulo, foi presa após comparecer a uma agência bancária com um cadáver, teria tentado realizar outros empréstimos com o nome do seu tio, Paulo Roberto Braga, de 68 anos, além de tentar comprar um celular. Diz o delegado aqui, ela passou em duas instituições financeiras para tentar empréstimo. Em uma, a atendente não teria realizado o empréstimo por ver a condição do senhor Paulo. Ela, a Érica, também teria tentado comprar um telefone celular. Essa ainda vamos apurar para ver com a loja e ver qual era a situação dele naquele momento. E aí, a defesa da Érica alega que ele estava vivo quando entrou na agência, que ele morreu no caminho, ele morreu ali naquela circunstância. Embora os médicos que atenderam inicialmente a ocorrência disseram que ele deveria estar morto há umas duas horas antes da gravação em vídeo lá do banco. Foi muito difícil processar essa informação porque, como eu falei, foi uma situação totalmente surreal. Uma coisa bizarra mesmo, fora do normal, que parece coisa de cinema. Eu até vi gente divulgando um trechinho do filme Um Morto Muito Louco, que é uma história que são amigos, se não me engano, que morre um deles lá e aí eles viajam para os Estados Unidos com o corpo do amigo. E aí tem uma cena na qual eles vão no banco pegar dinheiro lá em nome do amigo e armam uma situação para tentar sacar o dinheiro e aí esse é um dos casos aí que a vida imita arte. Então, assim, você tem lá uma piada, um filme de comédia que é desse morto muito louco que acaba virando uma situação real agora no Brasil. Mas não é só no Brasil que acontece isso também, não. Pouco mais de um mês atrás, duas americanas levaram uma amiga, que tinha falecido também, para tentar sacar dinheiro no banco e foram presas lá também nos Estados Unidos, lá em Cleveland. Como eu falei, a situação é tão bizarra que é difícil processar, é difícil tentar articular algumas ideias sobre isso. Então, assim, primeiro sobre o caso das piadas, do humor, é de tremendo mau gosto, até porque a gente viu, quem viu a cena sem o filtro, sem borrar a imagem do tio Paulo, viu ali um cadáver, sabe? E é incômodo, é incômodo. O fato é que a morte é um dos tabus humanos. Então, assim, em nossas sociedades humanas há toda uma série de rituais, uma série de, inclusive, de receios em torno da morte, preocupação sobre o fim, essas coisas. Então, acaba sendo uma cena bem incômoda mesmo e que eu acho que perturbou muita gente, de fato, assim, ver toda a situação. O desrespeito ao corpo da pessoa, o desrespeito à pessoa anteriormente, ao tio dela. Então, assim, é bem estranho tudo, é algo bem perturbador mesmo. Mas, por outro lado, também, supondo que ela tenha tentado dar o golpe, tenha tentado usar o nome do tio falecido para fazer o empréstimo, também revela o desespero das pessoas, né? O desespero que leva, porque eu suponho que seja isso, né? Suponho que seja isso. O desespero que leva alguém a essa circunstância, né? Então, é incompreensível. O fato é que é incompreensível, assim, tudo é muito bizarro e, sabe, e leva a essa sensação de, gente, que merda foi essa? E aí, em relação ao humor, em relação ao uso que fizeram dessa imagem depois, tem a ver com isso, né? Com essa exploração do corpo de uma pessoa, exploração de uma pessoa falecida, virar piada a isso que me pareceu de tremendo mal tom, assim, os memes e todo mundo tirando sarro. O brasileiro, no geral, tende a fazer isso, né? Já vi em outras circunstâncias. Eu lembro de situações que eram muito piores, né? Eu lembro de uma situação, por exemplo, quando teve o acidente da TAM, que o avião caiu lá em Congonhas e atingiu o prédio da TAM também, um monte de gente morreu, que no dia seguinte já tinha piada na internet, já tinha piada falando que viraram churrasquinho. Então, assim, é tudo muito... Tudo vira zoeira, né? Zoeira never ends no Brasil. Então, é lamentável, né? É lamentável, de um certo modo, um pouco desprezo em relação à vida humana, em relação à imagem do Paulo, né? Que foi sendo utilizada por aí. Então, eu não sei. Eu não sei. E aí entra o Porchat. Ou seja, ele já percebendo o movimento nas redes sociais, já percebendo a zoeira na internet, vai e se aproveita disso pra fazer o humor em rede nacional, pra fazer o humor no programa Encontro. E aí se torna pior, né? Porque dá escala o negócio. Em vez de pequenos perfis anônimos fazendo isso, você tem lá um comediante conhecido pra caramba que vai e faz uma piada de mau gosto como essa. Talvez ele venha a se desculpar ao longo do dia, na medida que isso for escalando, porque realmente, assim, é uma situação triste, na verdade. Antes de tudo, né? Antes da bizarrice da situação, tudo é muito triste. Tudo é muito, sabe, lamentável. E é uma coisa também, né? Supondo que fosse, de fato, um golpe, né? A sobrinha tentando aplicar um golpe pra tirar o dinheiro ali do tio falecido. Supondo que fosse um golpe, aí você tem também aquela coisa do malandro, né? Que acha que todo mundo é trouxa. Que ninguém perceberia, que ninguém repararia que o tio dela tava morto ali, né? Então, se os funcionários da agência perceberam, gravaram, né? Gravaram a imagem pra demonstrar o que tava acontecendo. Então, assim, nem sempre o malandro vai passar a perna nas pessoas, né? Então, nesse caso, ainda particularmente, que é tão evidente, tão, sabe, aparente o negócio, é bem triste. Bem, aqui fica minha solidariedade pra família do Paulo, aí do Seu Paulo, do falecido, e esperar pra ver se tem algum desdobramento aí, se leva a alguma conclusão, né? Se descobrem aí se realmente ela foi em outras agências bancárias, se ela tentou empréstimos contra financeiras, se ela tentou comprar esse celular, porque isso aí também enfraquece bastante a tese dela de que ele faleceu a caminho do banco, né? Ou dentro do banco, dentro da agência bancária. Aí demonstra, de fato, que ele já tinha falecido e ela aproveitou ali os últimos momentos que ainda dava pra aproveitar pra tentar passar uns golpes aí. Bem, tudo muito bizarro, é realmente isso, é surreal. O negócio ali é insólito. Uma cena que a gente não precisava ter visto. Mas como é que você reagiu a isso? Eu quero saber de você aí, você deve ter visto essas cenas possivelmente, né? Porque foi um assunto que chocou a população brasileira. Como é que você viu essa cena? Como é que você lidou com isso, né? Com essa situação? O que você pensa sobre tudo isso? Sobre o uso desse evento aí pra humor? Se tá tudo bem, o humor é isso mesmo? É pra tirar sarro até de tragédia? Ou se passaram do tom? Se o Porchat tirando sarro aí em rede nacional passou algum limite aí? Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho. Isso é muito importante pra ajudar aqui no engajamento. E só lembrando que em maio, dia 4 de maio, vai rolar uma oficina literária no Brasil, em São Paulo. Quem quiser participar, o link está na descrição aqui. É só ir lá, clicar e se inscrever. Serão quatro horas de encontro pra produção de texto, pra produção de contos. A gente vai trabalhar juntos aqui, vou propor temas, a gente vai trabalhar junto com os textos e depois eu vou ler o seu texto e vou analisar e vou dar algum feedback. E caso você não possa participar em São Paulo, caso eu moro em outra cidade, outro estado, haverá em junho, virtualmente, daí, na internet, né? Vou fazer daí a oficina com quem quiser participar. O link é o mesmo, basta se inscrever lá e depois eu te inscrevo pra perguntar se você vai participar da oficina presencial em São Paulo ou a virtual em junho. Então eu espero você por lá, vai ser bem legal poder compartilhar com vocês 25 anos de experiência literária, com publicações, com publicação em editora comercial, com publicação no exterior também, nos Estados Unidos. É uma carreira bastante desafiadora, mas se você gosta de escrever, está a oportunidade de a gente sentar juntos e trabalharmos, né? Aperfeiçoarmos o seu texto, aprendemos essa forma literária do conto e como você pode se tornar o escritor melhor. Então, link na descrição desse vídeo, se cuide por aí, um forte abraço e até mais. Tchau!